Os melhores lançamentos com os melhores preços para Xbox One e Playstation 4 você só encontra aqui na PSN Games BH Utilize o cupom SHERIBI e ganhe 5% de desconto em todas as suas compras E fala galera, Sherbi Narada fazendo mais um vídeo pra vocês aqui no canal E gente, antes de qualquer coisa, muito obrigado a todo mundo aí que me ajudou nessa jornada Conseguimos bater a marca de 100 mil inscritos logo no dia do Natal, mano Cara, inesquecível um presente top que vocês me deram, muito obrigado mesmo E tomara que ano que vem a gente consiga junto alcançar mais e mais objetivos aí Então galera, muitos de vocês aí tem pedido para que eu voltasse com um quadro antigo aqui do canal Que era o Defesa dos Inscritos Onde você aí que joga o modo goleiro vai poder estar gravando e me enviando aqui E vou estar escolhendo os melhores e fazendo um vídeo Então essa vai ser uma chance, cara, que você vai ter de estar aparecendo aqui no canal Vou estar apontando a sua defesa, escrevendo o seu nome Vai ser uma parada bem legal Eu só ainda não sei se eu passo um top 10, se eu passo um top 5 Ou se eu coloco realmente as melhores defesas Mas sem indicação de qual foi melhor ou não, né? Eu só escolho as que eu achei melhor e coloco aí Sendo que todas, no caso, que eu selecionei são boas Esse que está rodando aqui no fundo, gente Foi um vídeo que eu fiz, eu acho que em janeiro, né? Vai ser mais ou menos nesse modelo que eu quero estar fazendo Só que eu não vou aceitar, molecada, gravação ruim, entendeu? Tem algumas aqui que vocês vão ver que eu ainda tentei dar uma tratada, mas não ficou boa Então tente me enviar com qualidade Grava quem tem um Playstation 4 no Share Quem tem um Xbox One tem a função de gravar também Se você quiser gravar no celular, tenta pelo menos deixar reto Não me mandem, gente, trem feio Por favor, tenta me mandar o mais bonitinho possível Porque isso vai estar entrando também na seleção Se uma gravação estiver melhor e tal Vai ter mais chance de estar aparecendo, beleza? Então, molecada, eu vou estar deixando aqui o e-mail Na verdade, eu vou pôr aqui na descrição do vídeo O e-mail que é pra vocês mandarem A sua defesa, certinho? E agora eu ainda não sei também se vai ser um por semana Se vai ser um por mês Eu vou estar vendo aqui dependendo da quantidade de defesas que eu receber, certinho? Então, aproveitem aqui o resto do vídeo E vejam como foram as melhores defesas Que acho que foi do mês de janeiro Façam muitas defesas e mandem curtir Que as melhores vão estar aparecendo aí, certinho? Então, muito obrigado a todos vocês Tamo junto, até a próxima E eu fui! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto